Fala pessoal, tudo certo? Eu escolhi como primeiro tema aqui do canal um tema espinhoso, chato, complicado, mas que é necessário a gente falar, que é em relação a troca de técnicos aqui no futebol brasileiro. Eu sou da corrente, claro, que é necessário se dar um tempo de trabalho, é necessário se dar uma estabilidade, uma sequência a um profissional, mas eu só consigo defender essa corrente de pensamento quando eu vejo que num clube existe um profissional capacitado, um profissional que tem a leitura de jogo, um profissional atualizado, um profissional que se relaciona bem com os jogadores, enfim. Quando isso acontece, eu defendo uma sequência para esse profissional que tenha alguns desses atributos que eu falei. Quando eu percebo que um profissional está tendo dificuldade de escolha, de tomada de decisão, ou que perdeu o grupo, ou que não faça uma leitura tática interessante, ou que o time seja desorganizado, quando isso ocorre, eu não consigo defender uma manutenção e uma estabilidade para esse profissional. Eu estou fazendo esse pré-ângulo aqui para falar a respeito do caso do Márcio Coenho no Náutico. Se você perguntar para mim, Márcio Coenho faz um trabalho ruim no Náutico? Eu acho que não faz, ele faz um trabalho razoável. O Márcio Coenho aqui no Náutico se sustenta em três pilares. O primeiro pilar é o dos resultados, porque ele tem mais de 60% de aproveitamento, então é um aproveitamento bom. Ele se sustenta no pilar do relacionamento bom que ele tem com os jogadores e com a diretoria. E ele se sustenta no outro pilar, que eu acho até mais importante, que é o rendimento. Porque o Náutico na Série C no ano passado teve um bom desempenho, jogou bem em algumas partilhas. E nessa temporada também, a gente pinça ali alguns jogos, CRB, Ceará, Esporte, Sapaio Corrêa, alguns jogos que o Náutico apresentou. Além do resultado, dos 18 jogos de invencibilidade que o Náutico ficou, o Náutico apresentou também um bom futebol. Só que a gente precisa observar também o outro lado da história. Eu nem vou falar inicialmente do trabalho do Márcio aqui no Náutico, mas um pouco da carreira dele. O Márcio é um cara que não tem grandes trabalhos na carreira e não ficou muito tempo nos clubes onde passou. Ele tem uma passagem mais longa no Figueirense, ele tem passagens pela Aparecidense e tem passagens mais curtas em outros clubes. Sem deixar um grande legado, sem deixar títulos. Ele não tem títulos na carreira. Ele tem um acesso pelo Figueirense, ele tem uma final de campeonato pela Aparecidense, mas é um técnico que não fica muito tempo nos clubes e também não deixa grandes resultados e grandes trabalhos de desempenho nesses clubes por onde passou. Então esse é um ponto. O Márcio Goero aqui no Náutico, que chegou desde o ano passado, primeiro tem uma coisa que a torcida contesta bastante e eu até acho que é válido também contestar, que é o fato de não conseguir ter sucesso no mata-mata. No ano passado não conseguiu subir com o time, foi atropelado pelo Bragantino fora de casa num jogo em que ele teve atitudes contestadas na escalação e expôs muito o time do Náutico. Já foi praticamente eliminado no primeiro jogo. Nessa temporada teve o jogo da Copa do Brasil com o Santa, foi eliminado nos pênaltis, ok, mas naquela partida também ele tomou decisões erradas para alguns jogadores entrarem como titular do time e além disso o planejamento anterior interferiu na partida contra o Santa, porque ele tinha colocado jogadores importantes em partidas praticamente inúteis do estadual e acabou ou desgastando esses atletas ou machucando esses jogadores, estourando esses jogadores para o jogo contra o Santa Cruz. Então, decisões erradas anteriores, elas interferiram no jogo contra o Santa Cruz. E no campeonato pernambucano contra o Sport, pontualmente no jogo dos aflitos, decisões erradas também, como por exemplo, colocar o Robinho voltando de lesão, quando o time já estava estabelecido, quando o time já estava seguro com aquela formação anterior, com o Jorge Rique atuando pelo lado, ele resolveu mudar e essa mudança também, para mim, interferiu no mau jogo que o Náutico fez. Mas além disso, eu falo também, tenho falado a respeito de um experimentalismo que eu vejo muito do Márcio Goiano, porque vamos analisar o time do Náutico. O goleiro é o Bruno, ok, mas na lateral direita já passou o Hereda, já passou o Krobel, que foi indicação dele inclusive. Ele teve que colocar o Krobel para perceber que o Krobel não ia dar a resposta que ele precisou, né? Não foi, olhou o treino, viu que o jogador não ia atuar bem e não colocou. Ele precisou colocar no jogo para perceber que o jogador não tinha condições. E depois voltou a Hereda. A dupla de zaga do Náutico já mudou um bocado. Suelto com Camutanga, Camutanga com Diego, Diego com Rafael e assim vai. A lateral esquerda já foi Assis, já foi Gabriel Araújo, que ele também precisou colocar para perceber que o jogador não tinha condições. E depois foi o Josa improvisado, voltou o Assis. No meio de campo já foi Josa, já foi Jimenez. Segundo homem já foi Luiz Henrique. Esse último jogo entrou o Vagninho, que não era nem relacionado e agora virou titular. No terceiro homem do meio campo já foi Danilo Pires, já foi Jorge Henrique, já foi Fábio. Na ponta já foi Robinho, já foi Jorge Henrique, já foi Fábio. Na outra ponta já foi Thiago, já foi Matheus Cavalho. Centro avante já foi Wallace, já foi Tarsísio. O Odilávio era a terceira opção, de repente virou titular absoluto, incontestável. Quando a maioria das pessoas tinha a sensação de que era melhor ter o Wallace Pernambucano em campo na vaga do Odilávio, mas ele preferiu bancar o Odilávio. Então eu vejo isso, muito experimentalismo. Ele não consegue dar uma estabilidade a 11 titulares e seguir com essa formação. É meio que se fosse uma tentativa e erro. Vou colocar, se não der certo, eu desfaço. Se não der certo na outra partida, eu volto com aquele jogador que eu tinha tirado. Então a impressão que eu tenho é que muitas vezes os jogadores com Márcio Guiano brotam e somem na mesma velocidade. Como na final do Pernambucano, que ele colocou cisneiros que nunca mais tinha aparecido, colocou o Rafael Oliveira e depois esses atletas somem. E depois outros reaparecem. Então eu vejo que um pouco de receio até de colocar certos jogadores em determinado momento e depois uma certeza de colocar aqueles atletas. Então eu meio que fico sem entender os critérios que o Márcio Guiano utiliza para tirar jogador e para colocar atleta. E no mesmo momento que eu percebo isso, eu percebo também às vezes um certo conservadorismo para tirar outros jogadores. O Sueliton joga mal há muito tempo e se mantém no time do Náutico. Naquela sequência que o Odilávio foi titular, eu entendia com muita gente que o Wallace tinha que ser titular. Então assim, dos dois lados eu percebo falhas. Às vezes ele muda quando não é para mexer e às vezes ele mexe quando não é para mudar. Isso tudo que eu falei, além de a gente observar, por exemplo, que o Náutico sempre joga muito exposto. A defesa do Náutico toma muito gol, joga muito espaçado da sua segunda linha. Toda bola estoura na defesa e como os zagueiros estão mal tecnicamente, o Náutico toma muito gol. Então são defeitos que a gente vê desde o início da temporada. O Náutico fez partidas agora, contra a BC e contra a Campinense, que parece de time recém-formado. Não de time que tem um técnico há um ano já no comando. Então isso é preocupante. Então tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo me faz ter a impressão de que a diretoria tem argumentos suficientes para trocar o comando. Que se justificaria se a direção tomasse a decisão de mexer no comando. De trazer um técnico mais capacitado, de trazer um técnico que conseguisse extrair mais desses jogadores com reforços. É importante dizer que o Náutico precisa de reforços para o seu elenco. Mas eu tenho a impressão de que se viesse um técnico com a leitura de jogo melhor, com tomadas de decisões mais assertivas, o Náutico poderia ter mais sucesso do que já teve nessa temporada. E poderá ter mais sucesso no andamento desse ano do que teria com o Márcio Goiano.